Rê-re-ra-rê Rê-re-ra-rê-ra-rê Rê-re-ra-rê Rê-re-ra-rê Peguei dessa estrada Minha vida é adar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando arrebol dações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação E alegria no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as reportações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostra o sorriso Mostra a alegria Mas eu mesmo não A saudade no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz E a alegria no coração E a alegria no coração Saudade Vovão, meu filho Ah, sem pressa Tá com saudade Vovão Januário Tô, mas sei que ele tá tocando Lá em cima Não porraia mais isso Deixa ele Não se esqueça Que tudo começou com ele E como é que é a história? De pai pra filho De pai pra filho Terna de 1912 Deixa que eu levo pra frente Essa questão Essa questão Ah, ah, ah E a alegria no coração E a alegria no coração E a alegria no coração E a alegria no coração